Buenas pessoal, meu nome é Paulo Vieira, sou consultor técnico da CIA e esse é o quadro E aí, Consultor? Hoje nós vamos falar sobre adubação de pastagens e eu vou estar respondendo três perguntas. 1. Por que adubar pastagens? 2. Quais os principais nutrientes utilizados? 3. Se vale a pena adubar? Para responder a primeira pergunta, é importante ressaltar que tanto no sul do Brasil quanto na região dos trópicos, os solos têm uma fertilidade natural deficiente, com escassez de nutrientes e esse é o primeiro ponto para justificar a adubação de pastagens. As pastagens cultivadas foram feitas através de um processo de melhoramento genético, de seleção e que tem grande potencial de responder, de produção de matéria seca, desde que supridas as carências de todos os nutrientes necessários. E a adubação serve justamente para isso. Os principais nutrientes utilizados, além do NPK, que é o nitrogênio, fósforo e potássio, cálcio e magnésio, que são aportados principalmente via calagem do solo, mas é importante destacar que o principal nutriente responsável, o principal limitante da produção principalmente de gramíneas é o nitrogênio, em segundo lugar é o fósforo e em terceiro o potássio. Isso na grande maioria dos casos, obviamente existem exceções, mas de forma geral, falando de principalmente gramíneas, tanto tropicais quanto hibernais, o nitrogênio é o principal limitante, seguido do fósforo. A gente escuta muito o questionamento de alguns produtores, quando está no campo, se vale a pena adubar as pastagens. E a resposta é muito simples, vale a pena sim. E a gente pode justificar isso de N formas, por uma forma mais direta, ou seja, pegar o exemplo de uma pastagem de azevem, onde a gente pode comparar o mesmo hectare com adubação e sem adubação, onde na média vamos pensar numa área que não é adubada, que vai ter um investimento só em semente, e o operacional para semear gastando aí 300 reais, e aonde vai ter adubação na média gastando 700 ou 800 reais, por exemplo. Com adubações razoáveis, né? E se a gente pensar que essa área sem adubação vai produzir aí 1.500 a 2.000 kg no máximo de matéria seca, contra uma área que vai para um potencial de 7, 8 mil ou até mais kg de matéria seca produzido por hectare. E se a gente pegar o investimento dividido pela produção, a gente vai ver que o kg de matéria seca produzida é mais barato na área adubada. Essa é uma forma simples de responder. Existem outras justificativas quando a gente está falando de negócio, e esse negócio pode se justificar, por exemplo, na área adubada, que existe uma antecipação do pastejo, existe uma maior capacidade de suporte em função do potencial maior de matéria seca, ou seja, mais animais por hectare, e isso é possível fazer em áreas menores, para o mesmo número de animais, por exemplo. Essas áreas adubadas vão estender o pastejo. Então, é uma série de benefícios que vai impactar positivamente no sistema de produção quando feito o necessário investimento em adubação, desde que justificado, customizado ao sistema, ao negócio, e orientado de forma que esteja compatível com o sistema de produção no seu momento produtivo. Esse foi o quadro E aí, Consultor? Espero que tenham gostado. Convido vocês a dar um curtir aí no link, e se puderem compartilhar nas suas redes. E até a próxima. Um abraço!